Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer ao Crefito pelo convite, principalmente ao Adriano que me convidou para ir com esse tema. É de grande responsabilidade, os teóscos que estavam aqui, ter escutado agora a palestra do doutor Helder com essa motivação toda. Eu acho que tem muitas coisas boas que ele falou para a fisioterapia e quem estava como terapeuta ocupacional, eu acho bem interessante ouvir e tentar incorporar algumas coisas na nossa atuação. A questão do valor, eu acho que é um tema muito importante. que se ele está falando da fisioterapia como não se valorizar, eu também vejo muitos terapeutas ocupacionais não se valorizarem. Então, acho que tem muita coisa que ele falou que é bem importante, aprendi também nessa aula dele e nas outras, mas esses recados que ele deu foram bem interessantes para a gente também. Então, primeiro, parabenizar a todos, físios e teóscos pelo nosso dia. E aí o tema é terapia ocupacional em tecnologia assistiva e reabilitação. Quando o Adriano me pediu esse tema, eu fiquei pensando um pouco na minha experiência, o que eu vou passar o que é um pouco da minha experiência, do que eu tenho a oportunidade de ver da tecnologia fora do Brasil, que eu acompanho alguns grupos e congressos fora sobre isso, e o que eu tenho visto na minha atuação com essas mudanças. Eu acho que para começar a falar sobre a reabilitação nos dias de hoje, acho que a gente precisa pensar em um ponto, que é um grande conceito que mudou, o conceito que é o novo modelo, desde 2003, da reabilitação física. Esse modelo é um modelo que é biopsicossocial, onde a gente não está mais centrado somente na questão da doença, e sim na questão das condições de saúde e doença, que é como se fosse o código do que o paciente tem, uma tetraplegia, por exemplo, na questão das funções e estruturas corporais, que são comprometidas a partir dessa patologia, a questão das atividades e participação, que não é só promover a atividade, mas também transformar isso em participação, com que essa atividade vire vida real, e não só no meu consultório, ou só no meu centro de reabilitação, ou só na escola, esse paciente se tornar independente, mas sim na vida dele, levar aquilo que a gente reabilita e transforma, juntos para a prática. A questão dos fatores ambientais e dos fatores pessoais. Esse novo conceito, eu acho que é uma visão que trouxe uma abrangência não só na reabilitação, na perspectiva também das tecnologias. E o que a gente tem aqui dentro dos fatores ambientais são as tecnologias. O quanto importante é esse recurso para o processo todo de reabilitação, de reinserção e participação desse indivíduo nas suas atividades. Outra questão da própria CIF, que muitas vezes a gente não tem um fator hierárquico. Não é somente, por exemplo, ele tem a condição, aí eu vou ter a lesão nas estruturas, aí eu vou ver quais atividades são possíveis, que tecnologias favorecem, ou quais as questões emocionais. Não. Essa interação, ela não é hierárquica. Eu posso atuar, às vezes, num fator emocional e ter interferência na participação. Não necessariamente a gente atua numa sequência, e sim quais são as ações e onde a gente pode fazer ações que transformam a qualidade de vida desse sujeito e essa inserção e participação. A tecnologia está dentro desse ponto. Muitas vezes, inserir uma tecnologia que favoreça essa autonomia dá para esse sujeito acesso ao mundo. Um exemplo é um caso de ELA, que é o escleróris lateral miotrófica, onde, a partir do momento que se insere um computador com o sistema de TOBI, de controle da ferramenta no computador, ele se abre para o mundo, esse mundo da tecnologia, onde interage com todo mundo, trabalha, tem um paciente que fica no leito a maior parte do tempo e ele trabalha numa grande empresa multinacional, com milhões de planilhas usando o TOBI. Então, o quanto esses recursos também podem favorecer essa autonomia. E, consequentemente, se eu pensar nesse caso, lógico que favoreceu ele a participação, lógico que favorece o fator emocional, o quanto que eu estou produtivo e estou ativo e estou inserido na vida. E, para falar de conceito da tecnologia, é qualquer produto, instrumento, equipamento e tecnologia adaptada ou especialmente concebidos para melhorar o funcionamento de uma pessoa com deficiência. Essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde. E, falando da CIF, falando da tecnologia, um dos modelos mais utilizados hoje dentro da tecnologia assistiva é o modelo Reich, é o Hatch Model. Ele é também baseado na CIF. Ele define que, para avaliar a questão da tecnologia, a gente tem que avaliar, primeiramente, o meio ambiente, em que contexto esse indivíduo está inserido, junto com as questões das necessidades desse sujeito, quais são as atividades que ele quer exercer e a própria tecnologia. Então, essa interação entre o cliente, a atividade e o equipamento, eles devem estar em harmonia para que esse indivíduo tenha um sucesso no uso do equipamento. Um exemplo, eu pego um paciente que mora num sobrado e indico uma cadeira de rodas motorizada. Como que ele vai descer, como que ele vai usufruir, como que ele vai acessar a rua. Então, se eu não olhar o contexto, muitas vezes eu estou dando um produto que não tem efetividade. Ou, já atendi pacientes que comiam na cama. Então, você tem que olhar qual é o contexto onde ele come para saber de que forma eu vou adaptar para ele comer. Ou, de que maneira ele está executando essa atividade que essa tecnologia possa favorecer ou não. E aí tem N exemplos disso. E, a partir disso, de a gente olhar o contexto, olhar o ambiente e pensar dessa maneira, é bem interessante de ver o sucesso do uso do produto. Então, não é simplesmente uma prescrição. A gente precisa entender todo esse lado. E aí, essa foto eu gosto bastante, que é um exemplo de que, quando você tem alguma alteração, nenhuma alteração das funções de estruturas corporais, você tem atividade de participação. A partir do momento que você tem uma alteração dessas estruturas, o que acontece? Você pode inserir um equipamento de tecnologia com uma cadeira de rodas, mas, se eu tiver um ambiente limitado, eu posso julgar que esse indivíduo não tem funcionalidade, que ele é um incapaz. Mas, na verdade, a partir do momento que eu dou um meio adequado, ele se torna uma pessoa com funcionalidade. Então, pensar no contexto é pensar nesse nível, de entender onde eu estou inserindo o equipamento. E esse equipamento faz parte do processo de reabilitação, do todo desse conceito de inserir esse indivíduo de volta na sociedade. e no seu trabalho, nas suas atividades. Trouxe aqui, eu fiz mestrado em arquitetura e a minha análise foi entre arquitetos, terapeutas ocupacionais e usuários, entendendo como que o ambiente dele domiciliar poderia ser melhorado para ter mais funcionalidade. E aí, eu trouxe esse quadro, porque o quadro anterior, ele mostra o ambiente externo, que a gente usa as normas, que está tudo acessível, mas a gente esquece de olhar o ambiente de onde o paciente vive, onde é o conforto dele, onde é a vida dele, onde ele, às vezes, faz mais atividades do que externamente. E esse trabalho trouxe, numa parte da pesquisa, que foi entrevistar os usuários, onde eu fiz quatro perguntas, que eram o custo versus benefício das adaptações e reestruturação do ambiente reportados pelos usuários. O que a gente vê nesse quadro de imagem? Quanto maior as palavras, maior a repetição que essas pessoas falaram na entrevista. Então, a gente vê, eles falaram que é caro, mas transforma em autonomia, que é tudo, que é a sua casa, mas que tem uma autonomia. A outra pergunta era o processo de aceitação versus família e paciente reportados pelos usuários. A gente vê casa, é tudo, é gente, é adaptação. Essa foi mais uma resposta. Depois, modificações versus ganho de independência ou autonomia reportado pelos usuários. Aí você vê, posso, tudo, autonomia, banheiro, então. Então, eu posso tudo ter autonomia, desde que eu tenha esse ambiente acessível. O outro quadro era o tempo de relação, outra pergunta, era o tempo de relação às modificações do ambiente reportados pelos usuários. E a gente vê, uma palavra, que o tempo, o tempo é tudo. O tempo transforma, muitas vezes, traz aceitação e um processo de transformação. E aí, a palavra final desse olhar analítico dos quadros é que, apesar de ter um custo caro, o processo de adaptar a casa favorece a autonomia e a independência, mas demanda um tempo, um tempo de aceitação, um tempo da questão financeira. Então, eu trouxe esses quadros, não só no sentido de olhar o externo, mas olhar também esse ambiente domiciliar, essa vida do sujeito, onde ele vive, como que ele pode favorecer isso tudo. E, na minha prática, com os meus pacientes em reabilitação, eu tenho usado muito isso em parceria com arquitetos, ou, às vezes, em parceria com o próprio paciente. E isso tem feito uma diferença brutal na autonomia, no autoestima. Às vezes, o paciente que não conseguia pegar um copo d'água no filtro, não abrir uma geladeira, quando você começa a trabalhar esse contexto todo, por mais que ele esteja na cadeira de roda, por mais que ele não tenha todas as funções corporais preservadas, ele está com autonomia, porque o ambiente favoreceu isso. Então, a minha fala, nesse sentido, é trazer para a gente olhar esse todo sempre. De qualquer atividade, de qualquer paciente que a gente trabalhe, tentar olhar essa questão da tecnologia nesse contexto. E, hoje, a gente está comemorando 50 anos de CREFITO e terapia ocupacional e fisioterapia. Em 2007, o Theo Roger Smith, que publicou um artigo, e ele falava, nesse artigo, ele fala, quem quiser eu posso disponibilizar depois, sobre a tecnologia, o tópico, ele dizia, a tecnologia nos 100 anos de terapia ocupacional que estava sendo comemorada nos Estados Unidos em 2017. E ele diz que era um tema muito interessante, porque, nos últimos milênios, nenhuma força-tarefa foi tão importante como a tecnologia na qualidade de vida da sociedade, não só da pessoa com deficiência física. Principalmente na pessoa com deficiência física. E aí, esse artigo dele diz que, ele atualiza a premissa e proclama que a tecnologia tem um papel fundamental na ocupação e deve ser considerada um elemento essencial na mesma. Então, a gente olhar as ocupações e as tecnologias favorecendo tudo isso, que é o que a gente está vendo no mundo, a importância da tecnologia. O que é que ele passa tão rápido? O mundo está interligado o tempo inteiro, a gente tem acesso a tudo que a gente quiser. No passado, eu fazia opção, eu quero ou não usar a tecnologia. Hoje, não. Hoje, a gente depende dela o tempo inteiro. A gente, muitas vezes, não sabe viver sem ela. Quem nunca ficou sem o celular por cinco minutos? Meu Deus, eu não tenho a informação. Dá um gelo na barriga. Perdi, parece tudo o que eu tenho de informação. O estudar, o trabalhar, o lazer, tudo isso está envolvendo tecnologia. A gente for olhar a fala do doutor Eoder anterior, o que ele mostrou muito? O quanto a tecnologia favoreceu todos esses acessos e essas informações e esses dados que, no final, produziram o quê? Atendimento, cliente, demanda, etc. Então, assim, olhar o quanto isso é importante. E, sem ela, fica difícil desempenhar nossas funções do dia a dia. Então, para a pessoa com deficiência, é muito mais. Então, o quanto que a gente, como terapeuta, tem que dominar isso para também favorecer esses sujeitos? A T.O. no Brasil, nos últimos cinco anos, a gente ainda usa, eu vejo, essa reabilitação mais tradicional. A gente tem que abrir esse ângulo de associar as tecnologias e associar esse olhar do indivíduo de volta realmente às atividades e o quanto isso é importante. A gente ainda ficou por muito tempo fazendo reabilitação tradicional, mecanicista. Eu acho que a gente tem que abrir esse olhar e a CIF trouxe esse olhar do amplo. A tecnologia soma com tudo isso. Então, a minha fala é para sempre a gente olhar para esse todo. Eu acho que já trouxe a tecnologia no Brasil, nos 50 anos, várias oportunidades em ampliação de possibilidades de ação nossa, que são as visitas domiciliares das casas dos pacientes, são jogos virtuais, são as cadeiras de rodas melhores. A gente ainda tem que lutar por intervenções políticas de melhoria ainda. Robótica, a própria extensão de terapeutas na política pública. Isso tudo foram mudanças conquistadas pela gente e eu acho que a gente tem que continuar abrindo mais essa visão. Então, a robótica, tem muitas T.O.s trabalhando com isso. E, por mais que, às vezes, eu não tenha o domínio disso, eu tenho que entender o que isso beneficia o meu cliente para favorecê-lo, para indicar. Então, eu atendo pacientes com AVC que, muitas vezes, estão em um estágio que ele pode ir para a robótica. Por que não orientar? Isso não significa o paciente ter condições ou não financeiras, porque os sistemas hoje, os centros de reabilitação, têm esse tipo de procedimento. Então, a gente está ligado no que existe de melhor. O Roger Smith também diz que os T.O.s, dentro da tecnologia, a gente precisa estar pronto para ajudar nossos clientes, entender as necessidades desse cliente. Nós somos os profissionais que atendem essas pessoas e trabalhamos essas questões das atividades, da vida, da importância de você ter funcionalidade. Auxiliamos e ajudamos a adaptar as suas tecnologias e o seu ambiente para favorecer o quê? Melhor função, melhor qualidade de vida. Esse é o nosso grande objetivo na reabilitação. E o que eu acho que a gente tem que, enquanto T.O. para os mais de 50 anos, que eu estou sempre comparando aqui os Estados Unidos e a gente, a gente tem que adentrar mais no mundo da tecnologia, a gente tem que se atualizar sempre do que existe, a gente tem que fazer isso para favorecer quem? Os nossos clientes. Isso em todas as áreas, não é só a área de reabilitação física, que às vezes fica tão compartimentado. Hoje, essa tecnologia ajuda todas as pessoas. O autista, a pessoa que está com déficit de memória, o idoso, essa interrelação da tecnologia trouxe para as pessoas, os idosos que ficavam dentro de casa sem contato com ninguém. Hoje, eu tenho pacientes que estão o tempo inteiro no Facebook, no mundo, eles estão interagindo. Então, o quanto que isso trouxe, e a gente precisa estar antenado e sempre tentar melhorar a nossa capacitação para auxiliá-los. Nos próximos 100 anos, o que o Roger diz? Que é continuar a melhorar a nossa prática. A gente precisa pensar grande, e pensar grande, eu falo um pouco no sentido do que o Helder estava dizendo, se valorizar, ter capacitação. Quando ele fala que ele saiu lá atrás para investir, eu compartilho dele, porque eu saí muitas vezes para fora sem dinheiro, sem nada, continuo ainda fazendo isso. E a gente tem que acreditar para poder nos transformar e ajudar as pessoas a se transformar. A gente já amadureceu muito na nossa intervenção e no nosso pensamento. Muitas áreas de tecnologia que conhecemos vão avançar rapidamente. Por exemplo, tecnologia de informação e comunicação, robótica, transporte pessoal, tecnologia personalizada, isso tudo sempre vai favorecer a reabilitação. E eu acho que dentro de tudo isso, a gente só não pode esquecer uma coisa, que tudo isso existe, robótica, tecnologia, todas essas coisas que favorecem, mas a gente não pode esquecer o coração, de ter compaixão, de olhar o nosso paciente com um olhar que não é de julgamento, não é um olhar de crítica, entender o momento dele, se colocar, quando a gente fala compaixão, é se colocar no lugar do outro, entender o quanto é doído estar no processo de deficiência ou porque eu já nasci ou porque eu tive alguma alteração nas funções e estruturas do corpo. Então, a gente olha esse todo, mas sempre com o coração, não virar máquina, saber que sempre existe um humano. Então, achei importante colocar isso. E, na minha experiência, eu também tento sempre me colocar no lugar desse paciente. que a gente está ali para esse papel, é um papel terapêutico. E eu acho que a nossa profissão, eu acho não, tem um estudo que mostra que uma das profissões que estarão no futuro é a terapia ocupacional, onde o que os sujeitos precisam continuar fazendo as suas atividades de interesse e necessidade no mundo do trabalho. Então, a gente precisa ter essa visão para quê? Porque a gente é um profissional essencial, e o que essas pessoas querem? Participar, está na vida, está na atividade, está no trabalho, está na comunidade. Então, é isso que a gente tem que pensar, o nosso papel dentro disso. E a gente precisa, como ele diz, estar apto. Existe um crescente número de idosos, um aumento de deficiência decorrente desse quadro que a gente também já viu hoje, de estresse, de violência, de maus hábitos, dos agitos da grande metrópole. cada vez a gente vai ter mais pessoas com sequela disso. Então, a gente tem que estar sempre mais capacitado para isso. E as mudanças que o Roger diz em relação entre a terapia ocupacional e a tecnologia, que a tecnologia continuará a integrar em todas as nossas vidas, em um ritmo cada vez mais rápido. Isso vai exigir que o profissional de terapia ocupacional continue a aumentar seu conhecimento e habilidades em tecnologia. E ele sugere quatro mudanças que são previstas em relação a isso. Que a tecnologia vai se tornar mais e menos técnica ao mesmo tempo. No interior da tecnologia, vai exigir mais engenharia técnica. Que a tecnologia user-friendly, amigável, em maior nível permitirá o profissional mergulhar cada vez mais no design, na pesquisa de desenvolvimento e aplicações de soluções sofisticadas de tecnologia para a pessoa com deficiência. Os profissionais de terapia ocupacional vão se tornar cada vez mais familiarizados aplicando os quatro tipos de tecnologia assistiva. Terapêutica, ambiental, ocupacional e relacionadas com a pessoa com deficiência. Para quê? Para otimizar a ocupação e qualidade de vida. Outra mudança é que os terapeutas ocupacionais e cientistas ocupacionais serão cada vez melhores juntos com uma intervenção de terapia ocupacional e científica válida e alinhada com teorias. Para esse futuro acontecer, o nosso campo de trabalho tem que abranger. Na educação, a terapia ocupacional deve ser melhor fundamentada na ciência e na tecnologia ocupacional. Isso vai exigir mais interação com as disciplinas técnicas, como engenharia e arquitetura. E aí eu me coloco, quando eu fui fazer entrevista para o mestrado, na arquitetura, e tinha aquele bando de arquitetos que dizia para mim o que você está fazendo aqui? Aí, eu não sei de onde eu tirei isso, mas, na época, eu disse assim, eu acho que essas profissões vão cada vez mais se interrelacionar. Então, para mim, entender e estar perto de vocês, para cada um fazer a sua atuação, ninguém quer roubar a atuação de ninguém. A gente só quer compartilhar e somar para que a gente possa ter uma mudança na qualidade de vida dessas pessoas. E está aí o que ele diz como um ponto importante, que, na época, eu não sabia porque eu falei aquilo, está aqui. E acabou que o meu trabalho mostrou isso também, da atuação de cada profissional, o quanto que beneficiaria esse usuário de cadeira de rodas, a pessoa com deficiência. Então, a ciência, a tecnologia e a educação ocupacional irão florescer cada vez mais, firmar-se como uma disciplina. A profissão de terapia ocupacional, disciplina de ciência e tecnologia ocupacional, precisam amadurecer para o próximo nível. E, quando ele fala, eu adorei esse artigo e essa ideia, que ele faz essa imagem onde ele diz a disfunção física, a disfunção emocional, a ocupação que envolve a tecnologia assistiva, que são os, como a gente já tem a classificação, que são desde os auxílios para alimentação, a cadeira de rodas, etc. A questão da tecnologia ambiental, tanto que esse ambiente pode favorecer essa autonomia, automações e coisas mais simples. A ocupação relacionada à tecnologia, que é a sua atuação no seu trabalho, o quanto que essa tecnologia pode somar, e a tecnologia terapêutica, que é entre os robôs, entre os jogos virtuais. Então, quando eu vi essa imagem, para mim é muito interessante, porque se a gente olhar do que eu vim falando da CIF, da tecnologia e do ambiente, ele consegue transformar nessa imagem, nesse quadro, uma coisa muito importante, que a gente tem que olhar o físico, o emocional, que eles têm que se equilibrar, em que, muitas vezes, essa equação dentro da ocupação com essas tecnologias, ela vai favorecer essa transformação e esse equilíbrio, muitas vezes, do físico e do emocional. Isso, na minha prática, acontece muito. Então, quando eu vi esse quadro, eu me identifiquei e falei, nossa, faz sentido. Isso também faz parte da evolução do conceito de reabilitação, faz parte da evolução das tecnologias e está trazendo esse caminho para a nossa atuação. Então, eu gostei muito e me clareou mais ainda o quanto que a gente tem que somar tecnologia no nosso trabalho. As práticas em evidência, acho que a gente tem que sempre buscar pesquisas científicas, experiências profissionais, evidência do cliente, integração, decisão baseada nesse conjunto, para que a gente tenha uma ação muito efetiva. Não estou dizendo que só a evidência traz um caminho, mas ela pode nos auxiliar também. Então, como que a gente tem que pensar? Acho que tudo isso, muitas vezes, nos parece impossível, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer para ver que não é impossível. Então, essa frase de Nelson Mandela que fala sobre isso é muito interessante. O que eu vou mostrar agora, no final, eu tenho quatro minutos, eu acho que é um vídeo, que é uma história de um paciente meu, que é um trabalho que eu apresentei nos Estados Unidos, então vocês vão ver que é um vídeo que tem uma parte em inglês traduzida, mas só para vocês, era um vídeo que eu tinha para mostrar a tecnologia na função. Esse paciente é um paciente que era um dono de várias fazendas, um agropecuário, e ele ficou tetraplégico e ele queria um sistema onde ele entrasse no carro. A gente ficou pensando quais eram as atividades que ele podia fazer, voltando ao trabalho. Ele gostava de ir para as fazendas, ver a plantação, controlar gado, etc. E aí a ideia foi criar um sistema de tecnologia que favorecesse a passagem para o carro e, ao mesmo tempo, ter acesso facilitado nesse mundo do trabalho, da ocupação dele. Então, não entrou. Eu tenho que dar um... E agora? Mais um? Conta para mim, o que é? Como eu sei que ela está pronta? Ali tem várias idades de soja plantada. Essa aqui deve ter uns 20 dias de plantada. Essa? É. Aquela lá, é mais ou menos uns dois meses. O trabalho da terapia ocupacional, com enfoque no modelo da SINF, facilitado pelo uso da tecnologia assistiva, trouxe ao Sr. Jota o retorno ao trabalho e a participação social. com o uso de equipamento indicado, a sua atuação profissional na fazenda tornou-se possível. O que é? A Tio, A Tio, o que é? A Tio, Então, eu queria agradecer. Espero que eu tenha conseguido passar toda essa informação de uma forma clara e objetiva.